Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve para a gente bater a meta de 105 mil inscritos, conto com a colaboração de todos e vamos para cima. Um ótimo sábado a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje já temos início a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians numa situação complicada, pega um adversário complicado também amanhã. John vai informar todas as atualizações, tudo o que você precisa saber dessa partida. Vamos para cima. Me acompanhem também pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima. E, editor, pode rodar a vinheta! Ó, salve o Corinthians! Bom, família, já quero apresentar para vocês a mais ágil parceira aqui do canal John do Timão, para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS. Aproveitem! Tem o link aqui na descrição. Tem também o telefone no banner. Você manda mensagem e fala, ó, vim aqui pelo canal John do Timão, quero antecipar esse valor. Você está trabalhando certinho aí na CLT, está registrado, certo? Faz a contribuição todo mês. Pô, John, preciso desse dinheiro aí para fazer uma viagem, para pagar uma dívida. Não importa aí qual seja a sua necessidade, a mais ágil é a solução rápida e simples. Então, aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Como eu atualizei vocês, né, já antecipei, o Corinthians entra em campo amanhã às 4 horas da tarde contra o Atlético Paranaense. Décima primeira rodada do Brasileirão. O jogo vai ser transmitido na TV aberta, né? Então, na Rede Globo, TV aberta. Tem a Rede Furacão, que é o Pay Per View. Isso é só para os torcedores do Atlético, né? Eles fazem aí esse canal privado deles e tudo mais. O Corinthians tem um primeiro desfalque, que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está suspenso. Pedro Raul deve ser aí o escalado para a partida. algumas outras atualizações importantes. Pedro Henrique, o atacante Pedro Henrique e também o Fagner fizeram um trabalho no campo com os médicos e fisioterapeutas, né, acompanhando e tudo mais. Então, existe a expectativa aí de que, sei lá, no próximo fim de semana, na outra semana já teremos esses dois jogadores à disposição do técnico Antônio Oliveira. A gente sabe da importância dessa partida também para o treinador, né, questão de pressão e tudo mais. Está ali na corda bamba, está balançando no cargo e tem que dar uma resposta dentro de campo. Eu acho que chegou o momento aí, a gente sabe da dificuldade, temos uma sequência complicada e precisamos dar uma resposta. Pelo menos de desempenho. Pelo menos de desempenho, de entrega, de coletividade, de criação de jogadas, de ideias de jogo dentro de campo. Eu acho que, pelo menos isso, o Corinthians precisa apresentar na tarde de amanhã. E aí já fica o convite para a live pós-jogo, como a gente vem fazendo aí aos finais de semana. Não vou postar o vídeo amanhã, meio-dia. Posto, faço só a live pós-jogo. Então, acabando o jogo, o John entra ao vivo, certo? E vocês sempre me acompanhando, sempre fortalecendo o canal John do Timão. Uma outra atualização bem rápida, uma situação que está meio nebulosa, é a situação do Diego Palacios. Fez uma nova cirurgia, tivemos um erro no departamento médico do Corinthians, falaram agora que ele tem uma lesão crônica na cartilagem, e que isso foi se agravando, isso e aquilo. E o Palacios está doido, está bravo. Está indignado com essa situação do Corinthians. Por quê? Na última temporada, o time dele tinha 53 jogos, ele participou de 45. Na carreira inteira dele, ele teve duas lesões, e foram lesões leves. Lesões ali de uma semana, dez dias, no máximo. Não teve nenhuma lesão grave, nada que tirasse ele de campo por tanto tempo. Vem para o Corinthians, faz a pré-temporada, está tudo tranquilo, fez os exames para ser contratado, fez os exames de pré-temporada, tudo beleza. Tem o primeiro jogo, o cara machuca, aí depois de tantos meses, ah não, mas ele tinha uma lesão crônica na cartilagem. O Palacios está achando que o departamento médico do Corinthians errou na primeira cirurgia, e está esse disse-me-disse. A situação do Palacios no Corinthians hoje é essa. Está um verdadeiro disse-me-disse, ele acha uma coisa, o departamento médico do Corinthians agora trouxe um novo veredito sobre a lesão, e a gente aguarda mais atualizações, e torce para um retorno do lateral, porque a situação está bem complicada mesmo. Bom família, ontem, durante o dia, tivemos uma divulgação do senhor Jorge Nicola, sobre prints de uma conversa que era para ser do Alex Cassundé, com um contato, né, do WhatsApp, que estava chamado ali chefe. Não sabemos quem é esse chefe, não foi divulgado, e tudo mais, mas era uma conversa do Alex Cassundé, basicamente falando, ó, vai chegar o dinheiro aí, é para depositar onde? responde, aí o chefe responde, ah, né, o EI, manda a conta, manda todos os dados, beleza. Só que a conversa está muito direta, na minha opinião, tá, aí já é a minha avaliação sobre o print, conversa está muito direta, está muito fácil, sabe? Não, depois a gente vê o que faz, deposita aí nessa conta, tal, 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 beleza. O Augusto Melo, na sequência, e o, a parte jurídica do Corinthians também, já, é, abriram um boletim de ocorrência, para a investigação desses prints, porque, segundo eles, é um print falso, é um print falso, e, estão tentando tumultuar as investigações. Então, para o torcedor corintiano, certo, na hora que eu vi os prints, eu até me assustei, eu falei, esse daqui, se for um print real, meu Deus do céu, para fechar o Corinthians. Só que, eu estou desconfiado também, que for um print montado, sabe, uma montagem, alguma coisa assim, porque está muito fácil, está muito uma conversa direta, e se a gente fizer, e o dinheiro vai cair, manda para onde, manda para a conta aqui, com nome, com tudo, direto, sabe? Está muito direto, pelo WhatsApp. Então, para mim, não existe a veracidade, dessas informações, o Corinthians abriu o boletim de ocorrência, e a gente aguarda a versão oficial da polícia e das investigações. Certo? Então, o Augusto afirmou, categoricamente, de que se tratava de uma montagem feita para prejudicar a gestão dele. Como eu havia informado para vocês ontem, tivemos aí o protesto, principalmente da Gaviões da Fiel, em frente ao Parque São Jorge. Cara, e o Augusto Melo, falou por em torno ali de 10 minutos, ele esperou, o pessoal estava todo reunido ali, na porta do Parque São Jorge, ele saiu, e falou com os torcedores. Assisti tudo, assisti do começo ao fim ali, tudo mais, fizeram perguntas e tal, e cara, ele criticou bastante a oposição, falou, o pessoal não deixa a gente trabalhar, tudo que eu tento fazer, o pessoal vem, reclama, e vai colocando empecilho, vai colocando obstáculo, eu estou tentando, 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 foi o principal argumento aí do Augusto, que ele está tentando. No fim, ele falou, se o pessoal voltar, se eles voltarem para o Corinthians, eles vão vender o clube. Segundo o Augusto, era o projeto deles, o André Oliveira, que é o André Negão, assumir, na última eleição, ser o presidente, aí falar, a dívida está muito grande e tal, vamos ter que vender o Corinthians, tornar SAF. Só que não ia ser uma SAF, não, vamos abrir para o mercado, qual vai ser o empresário que vai comprar. Já teria algum amigo deles ali, ah não, já fecha o negócio, beleza, e já era. Esse que é o grande problema. O pessoal continuou debatendo, os torcedores perguntando e tudo mais, o Augusto comentou sobre diversas situações, da própria gestão dele, coisas que estão para chegar, que ele deu a caratapa novamente aí para o torcedor, que tem coisas boas pela frente, coisas boas chegando, novidades de contratações e tudo mais. E a resposta dos torcedores lá foi o seguinte, cara, a gente está de saco cheio, a gente não tem mais paciência. Por quê? Porque o Augusto Mello fica sempre com essas promessas. E o torcedor quer ver coisas reais. E a situação de ontem, quem viu o vídeo, foi mais uma vez isso. Ele pediu um voto de confiança, de paciência, e na minha opinião, o torcedor comum não tem muito o que fazer. Por quê? O Augusto pediu a paciência. Ué, a gente vai fazer o quê? Ele vai continuar lá, vai ser o presidente. A gente tem que esperar que as coisas fluam, que as coisas deem certo. Porque está difícil. Porque está bem, bem, bem difícil. Perguntaram sobre a questão da auditoria, da semana da transparência. Ah, não, vocês vão saber de tudo. A mesma resposta de sempre. Agora, outros assuntos, ele deu uma resposta diferente. E aí eu vou trazer aqui os três principais pontos. Três principais pontos. Patrocínios. Ele falou que a Videbet saiu na sexta, no domingo ele já tinha uma outra empresa, passou pelo jurídico, passou pelo compliance, e não foi aprovado. Tinha um problema, um atrito no contrato, não foi aprovado. Ele está negociando com outras duas empresas, e ele falou que é um processo demorado. Porque tem que estudar a empresa, a parte jurídica, ver se tem garantia de bens para pagar o valor que estão prometendo ao Corinthians. Tudo isso. Tudo está sendo estudado. Ele falou que é uma negociação que demanda tempo. Por mim, eu já aceitava a proposta e acabou. Mas depende do jurídico, do compliance e tudo mais. Segunda informação. São quatro jogadores, e aí na avaliação do Augusto, titulares. Já fiz quatro propostas, já tem quatro propostas na mesa, de jogadores que chegam para jogar. Jogadores titulares. A questão é, se ele fala que tem proposta na mesa, então ainda está negociando, não está fechado. E mais, e mais, o meu pedido é, não dá para parar em quatro nomes. mesmo que, mesmo que cheguem para o time titular. Você ainda precisa de mais uma, duas, três contratações para compor o elenco. Uma aposta, algum jogador mais jovem, um jogador de um time de menor expressão. Aí você pode, se você realmente, vamos lá, se o Augusto realmente trouxer quatro jogadores para o time titular, aí você pode trazer outras contratações, duas, três de times menores, jogadores jovens, para fazer uma aposta. Por fim, o Augusto falou que já tem um CEO contratado. Perguntaram e falaram, já está contratado. Semana que vem, vocês vão ter uma novidade, vai ter aí uma atualização, alguma coisa assim. E aí, a informação que temos do Pedro Ramiro, que o Corinthians está negociando com o Gabriel Lima, que era o CEO do Cruzeiro, na verdade, ele ainda é, mas o contrato dele acaba no fim do mês, no fim de junho agora. Então, praticamente uma semana de contrato que ele ainda tem com o Cruzeiro. E aí, por isso, já criou-se essa expectativa de que o Gabriel Lima seja o nome. Fui dar uma pesquisada sobre o Gabriel, ele chegou aí junto com o Ronaldo, quando o Ronaldo compra o Cruzeiro e tudo mais. E, cara, é um nome bacana, certo? Pelo que eu pesquisei das ações dele, perguntei até para um pessoal que trabalha aí acompanhando o Cruzeiro, o pessoal falou, bom nome. É um cara que chegou junto com a SAF do Ronaldo e ele ajudou na recuperação jurídica do clube, ele foi, assim, muito importante na parte financeira. Então, assim, é um nome interessante. É um nome interessante. Se é o nome que o Augusto falou que está contratado, não temos a confirmação ainda. Mas, é um nome que o Corinthians, pelo menos, conversou e, o que me deixa muito feliz, o Corinthians está procurando um CEO. Até que, enfim, até que, enfim, parece que está encaminhado, parece que vai, vai sair aí essa contratação. Bom, família, agora duas atualizações bem rápidas, bem rápidas mesmo, de mercado da bola. O Paysandu, clube que está na Série B, demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu. Uma transferência por empréstimo e tudo mais, aquela negociação, modelo Corinthians. Para a gente contratar, ninguém quer vender, ninguém quer emprestar, ninguém facilita. Agora, para vir tirar o jogador do Corinthians, é assim. Qual que é o problema? Falei aqui no começo do vídeo, Diego Palacios, o cara não se recupera. Aí, o Corinthians vai emprestar o lateral reserva ou vai ficar sem ninguém no banco? Sem nenhum lateral esquerdo? Se precisar, tem que colocar o Caetano, tem que colocar quem? Então, o Corinthians, por essa necessidade, nesse momento, não quer negociar o Matheus Bidu. E o Matheus Bidu, sabendo dessa oportunidade, já que o Palacios vai ficar mais um tempo fora, também não quer sair do Corinthians. É a oportunidade da vida dele. Já teve a oportunidade ano passado, não foi bem. Agora, está ele e o Hugo. O Palacios vai ficar mais um tempo fora. Então, o Matheus Bidu não quer ir para o Paysandu e o Corinthians também não quer negociar. Então, essa é a situação de mercado da bola. E a última, o nosso ex-zagueiro Murilo. Está aí no Nottingham Forest da Inglaterra e tudo mais. Deu uma entrevista para o pessoal da Band. Entrevista bem bacana. Falou sobre essa primeira temporada dele lá e tudo mais. E sobre o futuro, o pessoal perguntou se ele continuaria no Nottingham, se tem alguma proposta, alguma coisa. Ele foi bem direto. Ele falou, recebi algumas propostas, algumas oficiais, outras sondagens. Vou cuidar disso com o meu empresário. Foram clubes da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Ou seja, temos clubes aí de mercados interessantes. Praticamente, os maiores mercados do futebol europeu. Para o Corinthians, é bacana. Se faz a nova venda do Murilo, chega um dinheiro para a gente. E o Corinthians não está na fase de recusar dinheiro. O dinheiro que está chegando está sendo bem utilizado, está sendo bem vindo. Então, a gente também torce muito pelo sucesso do Murilo, jogador que a gente tem um carinho enorme e tudo mais. E é isso. Não temos tantas atualizações, só esse ponto aí que o Murilo já falou que recebeu propostas, vai conversar com o empresário e podemos ter alguma atualização nas próximas semanas. Com a abertura da janela e tudo mais, o pessoal ainda está focado em Copa América, Euro, os principais clubes ainda estão avaliando os jogadores depois que eles vão com força total no mercado. Certo, família? Por hoje é isso. Lembrando, amanhã após o jogo entre Atlético e Corinthians, o John entra ao vivo no pós-jogo aqui no canal John do Timão. Um abraço a todos e vai Corinthians!